Gente, eu tô prestes a fazer uma loucura aqui no meu cabelo, vocês não tem ideia. Inventem assim de uma hora pra outra e vamos ver se vai dar certo. Tô querendo desistir, vocês ouviram? Mas eu não vou desistir não, vamos lá, a gente vai ter que continuar. Oi meus amores, como que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, sim, eu vou pintar o meu cabelo, gente. Decidi pintar assim de uma hora pra outra e resolvi gravar pra vocês como que eu vou fazer isso no meu cabelo. Por que que eu resolvi pintar? Eu ia fazer luzes no meu cabelo esse ano, como eu falei pra vocês, já tinha comentado lá no Instagram, principalmente que eu ia fazer luzes na touca, porque eu queria cabelo mais louro. Gente, é muito lindo, eu acho muito, mas muito lindo. Inclusive, o meu louro tava, tipo, por dentro do cabelo. Quando eu viro assim, ó, vou até mostrar pra vocês. Ó, quando eu viro assim o cabelo, dá pra perceber que tem ainda bastante louro, mas tava já nasciando praticamente, ó, e desceu muito. E também tá assim, ó, do meio pra baixo, tá vendo? Acho lindo, acho. Eu já tô quase me arrependendo, tô me arrependendo, não tô querendo quase passar, mas eu não vou desistir não. Eu ia fazer as luzes por conta disso, porque eu queria ele mais louro, eu acho bonito, deixa a gente mais, sei lá, dá um lonto astral diferente. Então eu ia fazendo as luzes, porque eu queria fazer praticamente o cabelo todo, só que, gente, assim, eu não, meu cabelo não ressecou, eu não tive trabalho com esse louro. Pelo contrário, eu amei poder bastante, mas dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Você precisa ter, tipo, praticamente tudo pra cabelo louro, ou então seu cabelo resseca, ou então ele vira uma palha, se você não tomar muito cuidado. E, por enquanto, eu não vou fazer, então decidi tirar esse resto que ficou, porque ele tá, tipo, assim, ó. Quando o cabelo tá normal, né? Ele tá, tipo, metade preto, metade loiro. Só que é um loiro, tipo, já apagado, praticamente nada, né? Tá, tipo, mais um moreno laminado. Então, eu resolvi tirar, porque eu não tô mais gostando, tá mais preto do que loiro. Então, a amiga minha veio pintar o cabelo, eu prometi se podia pintar, eu pintei pra ela, com todas as caixas. E, é, o cabelo deve muito mais, muito mais que o meu, e uma caixa só deu. Então, sobre essa daqui, ela acabou me dando pra passar. Eu vou passar no cabelo. Então, eu vou passar o preto azulado, só que eu não quero que fique muito artificial. Eu tô com medo de passar e ficar assim, ó, muito, mas muito preto, porque é o que eu não quero também que fique assim. Aqui mostra como o cabelo vai ficar. O meu cabelo não é um cabelo totalmente preto, né? Dá pra perceber bastante diferença. Então, a minha expectativa é que ele fique assim, ó. Tá vendo? Tipo, nem preto e nem claro demais. Vamos ver. Então, o que que eu decidi? Eu vou partir ele em quatro, tá? E aí, eu não vou passar mecha por mecha, porque eu não quero que fique muito mais, muito preto mesmo. Então, vou dividir em quatro lados e vou passar a tinta e vou pintear pra ir descendo pras pontas. Resolvi fazer isso por conta disso. Então, eu falei, ah, vou pintar, vou tirar, vou cuidar mais do cabelo, vou hidratar mais. E aí, quem sabe no final do ano ou no ano que vem, no começo do ano que vem, eu faça esse, esse, essas luzes, né, gente? Porque dá trabalho, viu? Dá trabalho, porque só o kit pra cuidar de um cabelo assim, que é que é brown, não sei o nome, mas eu coloquei pra vocês. Ele é bem carinho, bem carinho mesmo. Então, assim, eu falei, ah, não, por enquanto agora, não quero ficar fazendo isso no cabelo, porque tem dia que eu tô com preguiça de lavar cabelo. Então, decidi fazer isso. Bora começar aqui, gente. Ó, eu peguei essa tinta aqui da Maxton, ela é da Embeleze e é a cor 1.7, preto azulato. Essa aqui é bem mais prática, ó, legal aqui também, ó, porque você pode colocar a data que você fez pra poder retocar, mas não é o caso. Vem a luva que eu já amassei pra colocar aqui dentro. E é assim, ó, tá vendo? O tubinho e a tinta. Só jogar aqui dentro e pronto, acho que facilita bastante. Então, eu vou colocar uma blusa velha, passar um creme aqui na testa pra não manchar e eu já volto pra gente começar essa tintura, antes que eu me arrependa. Feito aqui, terminei, ó, já fiz a misturinha, dividi o cabelo em quatro partes e agora eu vou começar com a parte de trás. Ó, eu vou começar aqui com a parte de trás do cabelo, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, eu vou dividir aqui, ó, assim, ó. Acho que eu vou fazer isso que eu acho que é mais fácil. E amarrar aqui. Peguei esse pentezinho fino e um lenço, caso eu faça sujeira já limpando pra tinta não poder secar. Fica a minha lupa e isso, bora começar. Foi ali, agora eu vou pra essa parte de cima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso, ó. Eu fiz aquele jeito ali, não passei mecha por mecha, porque eu não queria que ficasse muito artificial. E eu só dividi mesmo, tá? O cabelo, mais nada. E é isso, olha só. Ficou bem pretinho, já tá pegando. Eu vou deixar de 30 minutos, que é o que fala aqui. E eu vou retirar. E eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Oi, meus amores. Voltei aqui, ó, com o cabelo finalizado. Maquiagem pronta, que eu tô gravando um challenge aqui, né? E olha só como que o cabelo ficou lindo. Ficou bem pretinho. Não tão preto como eu falei pra vocês, que eu não queria ir lá. É algo artificial, mas olha isso. Nossa, eu tô apaixonada nesse cabelo. Ó, eu achei que ficou meio mais brilhoso. Ficou com um ar mais saudável. Ficou muito mais brilhoso. Gente, eu tô, tipo, apaixonada. Não ficou tão chamativo como eu achei que ia ficar. Ficou uma cor muito bonita. O loiro saiu bastante, isso aí dá pra ver. Ficou um raiozinho ou outro, assim, na claridade. Mas não dá pra ver direito. Mas olha esse vídeo. Olha isso. Olha. Ai, gente, ficou muito bonito. As pontas não ressecaram. Ficaram bem bonitas, olha só. Olha as pontas. Tá bem mais saudável, gente. Não é mais saudável do que o loiro. Tem que cuidar muito bem pro loiro não ressecar. E não ficar, tipo, uma palha. Então, eu não tava tendo muita paciência, sabe? Então, eu fui e coloquei no preto mesmo. Após tirar o produto, lavei meu cabelo com shampoo. Passei uma reconstrução capilar. Deixei agir por uns 10 minutinhos. E depois eu passei um condicionador. Pronto. Finalizei o cabelo com um secador e pranchei. E ficou assim. Ai, eu amei, gente. Amei. Então, só relembrando pra vocês. Essa folha tinta que eu utilizei. Essa da Maxton, da Embeleza. E a cor que eu usei foi 1.7 preto azulato, tá? Então, é isso daqui, ó. Que eu usei. Usei praticamente tudo, 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 tudo frasco. E aí, ai, eu amei. Tô me achando. Eu acho que não ficou tão chamativo por conta disso. Porque não ficou tão, tão, tão preto como eu achei que iria ficar. Porque aqui na caixa, ó. Dá pra ver que o dela tá bem, bem, bem pretinho. E era esse o medo que eu tinha. Acho que não. Acho que não. Mas, deu um pouco, sim, de cor no meu cabelo. Porque no meu cabelo não era totalmente preto, 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 preto. Como vocês... Gente, ai! Eu tô me achando. Vou mostrar pra vocês melhor. Eu não fiz o antes, né? Esqueci de fazer o antes pra vocês. Uma pena. Mas, olha só. Vou mostrar melhor pra vocês. Vou virar aqui desse lado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram, conta aqui embaixo. Não esquece de curtir e se inscrever se você é novo por aqui, tá bom? Um beijo. Aproveita pra maratonar todos os vídeos. Tchau.